É o cimplão de tudo É o cimplão de tudo É o cimplão de tudo Olá pessoal, tudo bem? Gente, chegando aqui cedinho Olha como está em frente com a dona Maria de flor Da árvore Chegando aqui para tomar um café Ô dona Maria Bom dia Vem tomar um cafezinho com a senhora hoje A dona Maria já está de pé, dona Maria Eita rasqueira Sete horas da manhã A dona Maria já encheu uma carriola aí De folhas Está limpando Bom dia Tudo bem, dona Maria? Tudo bem, graças a Deus Não está bom Não está bom Estou meio gripada Ontem eu estava com febre Agora hoje o meu cimplão Amanheceu melhor, está trabalhando, dona Maria? É, aí está A dona Maria, amanheceu trabalhando Minha esposa veio hoje Está, ela veio hoje Vem É, ela veio mais pouco hoje É, ela veio mais pouco A cria vinha hoje A gente Então a Maria Está, ela está trabalhando já Encheu a carriola Eita O tempo está nubrado Choveu bastante esses dias Olha que maravilha A flor está tudo bonita A flor está tudo bonita, né dona Maria? Está Agora que está chuvinha É a beleza Essa chuvinha aqui ficou É Uma maravilha, né? É, é que nem a gente, né? A chuvinha é barulha É igual a gente, é É É igual de água, né? Sim Bom dia, amor Fala bom dia, o povo Bom dia, gente Tudo bem? O que nós vamos fazer hoje, amor? Viemos tomar café com a dona Maria hoje Precisa um pãozinho de queijo Um pãozinho E vamos tomar um cafezinho Meu, gente A gente, nós estamos É Essa dona Maria Bom dia, Craninha Hoje só veio um pãozinho de queijo E um pão Para nós tomar um café com a dona Maria Eu estou brincando Eu estou meio gripada, né? Hoje passei Vem, neguinha Vem, vem Vem aqui, ó Vem Vai calar lá, mano Vai calar lá, mano Vai ser sujo o carro Vem É, gripe é Tá dando forte agora, né? Dona Maria É A merda é mais fraca agora Pintou até a casinha Pintou, dona Maria Mas não tem cachorro Cachorro agora, né? Agora chegou o cachorro Olha ali Dona Maria, mas ficou bonita a última filmagem que eu fiz aqui com a casa pintada, hein? É Ah, ficou lindo Porque destaca muito, né? É assim Olha a merda que destaca bastante, ó Aí destaca a pintura Aí é outra coisa É, outra coisa É, outra coisa Aí o Demir falou que começou a ouvir assistir Mas aí eu não sei o que foi que ele parou de assistir Ah Mas eu estava falando agora cedo Ficou muito bonito Ficou muito bonito Vou mostrar para a senhora ver Sim Ficou muito bonito Está me suando, ó Está quentinho o pão É, porque está quentinho, né? Dona Maria Tem uma galinha ali no jeitinho É? É Por que? Você vai falar Ela tirou uma redada ali Eita, ela tirou pintinho? É Eita Maravilha Ah, vamos mostrar ela Gente, eu vou mostrar o fogão aqui da Dona Maria Ela acendendo de novo Eu gosto de mostrar ela acendendo esse fogão, olha aí aqui Teve uma mulher que pediu como é que era feito esse fogão, ó Vamos mostrar para ela como é que faz, ó É, riva, né? É, por riva, gente, ó Ó, ela vai acender por cima ali E a Dona Maria, dois palitos para acender o fogão, né, Dona Maria? É, nesse sentinho, senhor Nesse sentinho Nesse sentinho Acostumei Tomar um cafezinho Feito aqui no fogão, a lenha, de manhã cedinho Fica a Dona Maria É, você demorou, eu até, era às seis horas Eu não quis chegar muito cedo e falar Ah, Dona Maria, por vez vai estar dormindo Mas a senhora levanta cedo aí, Dona Maria Eu levanto cedo Ah, a senhora não dá moleza não, hein? Aí o Demir chegou aqui e falou Eu pensei que a mãe estava dormindo Então? A mãe levantou primeiro aqui, ó Aí eu vou ir no, no abdício Para acender Para acender, Dona Maria, aí, ó É, mais rápido Mais rápido É É uma prática, né, Dona Maria? Isso, é Uma prática danada Ah, de primeira A gente se indica com o pai Demora muito Sim A gente quer coisa fácil É fácil É Coloca um crevetinho É, aqui ó Coloca um crevetinho O povo sempre pergunta Por onde que coloca a lenha, né? Sim É, que geralmente A gente está acesa Está tudo tampado A pessoa não vê, né, amor? É, isso A pessoa fica Aí a hora que apaga um pouco, né? Tira a chaleira E coloca o mais Mas esse aqui Mas é uma beleza Gastamina, Lenha Agora quem não quer o econômico Deus o livre, hein? Porque ele gasta bastante Nossa, aquela Como é, Lenha? Tem nada de econômico Ele já não tem nada É Só o nome É, só o nome A gente já me pediu as medidas Aqui dá 20, 40, 60 Dá 80 centímetros de largura Aí pronto Já está acesa A dor, Lenha Aí Já está acesa Aqui o alcaxal Já vai esquentando A nevaria Nossa, tem hora Eu preciso põe a água Que está pulando Está pulando É A água fica pulando Aqui dá 20, 40, 60, 80 É, dá mais ou menos 1,20, gente Aqui é mais ou menos, ó 20, 40 80 por 1,20 O fogão do Dona Maria Ó Minha perguntou, né amor? Uhum 80 por 1,20, ó Aí ela faz até aqui Até na metade Mais ou menos aqui Ela faz Sim Colocar terra, né Dona Maria? É, colocar terra Terra E depois põe uma camada de tijolo Aí Põe o fogão pra riba Põe o fogão pra riba É Facinho Facinho, facinho É, facinho Entendeu? Pode tampar Pode tampar Café com a Dona Maria Dona Maria Isso aqui não é flor não Isso aqui é de plástico Ela colocou ali no meio Artificial, né? Ó Ó Ó, gente O tempo tá dobrado Aqui, ó Tempo gostoso Fresquinho Ó a pitaia aqui Como é que se lastrou, gente Ó Cuidado na pitaia, hein? Ó na pontinha aqui, ó Porque da cada pitaia, gente Acho que é muita Muita esterco A terra boa, né? Ó Dá bastante pitaia Quem como de vez em quando É eu Que ela não gosta de pitaia Vem aqui buscar o Demir hoje Hoje nós vamos lá em Tapejara Demir vai atrás de umas coisas Aí pediu pra me levar ele lá Aí cheguei cedo Tomando um café com a Dona Maria Tomar um café com a Dona Maria E depois nós parte Caiu flor, né, gente? Olha Que bonito, né? Mais linda, né, gente? Olha só Ó Muito bonito, né? O Demirado gosta de ver flor, gente Ó Vem aqui na entrada aqui, ó Tem um pezão de rosa Ó Rosa vermelha Tem um pé de árvore Agora tá bem grande Fazer uma sombrona Vamos lá Pra nós ir batendo um papo Com a Dona Maria, né? A casa vai ver que ficou bacana, né, gente? A do CZ vai ver que ficou bacana Tem pintadinha Muito bonita E essa parte aqui é azul Tá bom Tá bom Tá bom 42 anos Aí eu não conhecia Aí a minha Coloquei a neguinha na coleira Hoje ali, gente Porque tá Tá cheio de barro E ela sai Já vai rolar nas merdas de galinha Aí quando ela vai sair Aí ela vai muito cheirosa Aí ela vai cheirosinha Aí eu vou Deixar ela ali Marradinha um pouquinho Pra ela ir no carro Pra não sujar o carro A fumaça do fogão Fumacinha Aqui embaixo tem um regulador Sem prão de tudo O fogão da Dona Maria também Sem prão de tudo A galinha já tratou as galinhas Pelo jeito A banana é madura A da banana, gente Dá até dó Perde tudo Perde tudo, gente Você acha que a dona Maria aí É da conta? Aqui, aqui já tá estragando tudo Às vezes eu levo pra cidade Reparto com o pessoal, né? Da Maria pede pra levar Porque ela não gosta Que estraga também Mas ela não tem como Tá levando, hein? E o pessoal não vem buscar, né? Olha a galinha aqui Acho que é essa aqui Que tira o pintinho Entra Vai entrar o ar, gente Vai entrar o ar É pra entrar o ar, né? Vamos ver como é que a mineira faz o café, gente Acompanhar aqui a dona Maria O jeitão da dona Maria Fazer o cafezinho É O jeitão da mineira O jeitão da mineira É? A mineira não esquece do café Esquece não, dona Maria? É, não O açúcar vai lá na caneca Tomar um cafezinho cedo, gente Que esse tempinho de chuva Você gosta mais forte Ou mais fraco? Do jeito que a senhora faz Eu gosto de tomar Do jeito que a senhora faz Ah Não, mas é Não, o café da senhora É bom demais A gente gosta mais forte Eu gosto de pôr O açúcar Ah, você gosta de pôr O açúcar primeiro Que é, junto Aí, gente Aí, depois eu Do gozente que eu põe ele Aham, sim Aham Café com a dona Maria Hoje, gente Hoje é um luxo, hein Hoje é um luxo Parece que fica mais gostoso Que lá na cidade Um cafezinho aqui na rosa, dona Maria É Você gosta de mandioquinha frita também, dona Maria? Eu adoro É? É bom também, né? É Eu gosto muito de mandioca frita Mandioca frita na banha, né? Isso Passado no ovinho É uma beleza Ah, passa o ovinho na mandioca? É, eu passo o ovo na mandioca Mas fica o ovo Mas o ovo puro? Sim Você bate o ovo Bate o ovo Se quiser põe as cebolinhas As coisas Você põe Aí, depois você Você passa a mandioca e frita Mas fica gostoso Eu comi e a dona Cida fez lá em Santa Maria do Rio do Peixe Sim Na região de Congonhas Ela pegou e bateu com o ovo Fez igual a massa de fritar bolinho Bate, tudo certinho Coloca os temperos, tudo Aí coloca a mandioca Ela fala mandioca capotada Até, inclusive, muita gente fez Copiou e fez Sim Mandioca capotada Mas daí é com massa de trigo também junto Tipo a massa de bolinho Faça assim Ah, você faz assim também? Eu ponho um pouquinho Só não ponho muito não Hum Aí faço ali e passo Vai para a tampeira ali, né Aí a gente passa ali e frita Ah, faz assim também Faça Faz com o ovo e faz com trigo É, isso, isso Hum Fezinho quentinho, da hora, gente Ó Tomei com um pãozinho de queijo Pãozinho que eu trouxe ali O pão de queijo também Tá quentinho É Quentinho Feito agora há pouquinho O fogão tá lambendo, ó Ó Ó, aqui a gente tá Tá lambendo só Ó É Ó Rapidão, né, Maria? Só um pouquinho de lenha aqui, né É Só um pouquinho de lenha Mexa bem E o fogão é grande por dentro, gente Tem espaço por dentro Tem muito espaço Ó Muito espaço É Muito bacana Bacana demais Tomar um cafezinho Com a dona Maria Da casa de chão Quanta gente queria tomar um café assim Sempre o pessoal Comenta Ah, eu queria morar perto da dona Maria Ontem veio um japonês aqui Um rapaz Vem dois E duas moças Conheci eu Ah, veio ontem? É, conheci a senhora? Sim Mas será que viu no canal? Sim Ah, viu no canal É, ele certe Aí ele veio aqui Conheci eu Ah, entendi Eu conheci a senhora Ele veio ali na casa da vizinha Sim E veio aqui Agora tem uma pessoa No Brasil também Falou que vem aqui Que vem conhecer a senhora É Também a Adriana também Que mora lá em Santa Catarina Também sempre ela Ela comenta Dos vídeos da senhora Falou que quando ela vem aqui Ela quer vir conhecer a senhora Ah, sim Pode vir, mãe Pode vir, né Tomar um cafezinho, né Dona Maria Sim É Ela assiste todos os vídeos da senhora Vamos colocar a Tastina Ela gosta demais O Demir disse que O meu sobrinho lá em Campina Assistiu Aí A minha irmã lá em Curitiba Assistiu isso que você fez, né Aham Aí disse que O meu sobrinho lá de Campina Falou assim Olha Esse é o Demir Ah, anima Parece que ela fala Aí falou Olha Esse homem gosta muito da tia É É, não saira aqui, né Dona Maria Gosta muito da tia Eu vou viajar Tanto lugar pra mim viajar E eu vou Quando eu chego Já vem direto aqui Tomar um cafezinho Conversar Bater um papo Quando eu venho aqui Parece que eu saio renovado, né É Ai, que bom Escutar isso, tá É A gente é bom A gente escutar Essas palavras, né É Porque a gente foi criado assim, né Nessa simplicidade O Demir já chegou O Demir já chegou Ah, tá lá tratando Ah, tratando as criações Já vem tomar um cafezinho Com nós Acho que eu vou chamar aí Se ele quer vir tomar um café Mas ele deve estar tratando A criação ainda É O Demir Vai a gente tomar um café Com a Dona Maria Ah, o Demir já está tratando As criações lá pra isso aí Olha lá Olha lá o homem Oh, Demir Ô, campeão O homem é trabalhador, gente Acordou cedo Já levou a manhã pra cidade Agora tratando os bichinhos Levantou primeiro que eu Hoje, hein Levantou primeiro que eu, hein Demir Olha, até o cavalo Está comendo, olha lá Olha lá Levantei, era cinco e meia Cinco e meia Rapaz Fiz café Bom dia Bom dia Tudo bem, Demir Mas tu já tomou café, então? Já Ah, é? Tomou café na tua casa E eu vim tomar café com a sua mãe ali Já tomei lá e vim ver como é que a velha estava, né? Está bem hoje, né? Está, está bem melhor já Viu do que estava, né? Está melhorzinha Olha lá, porcona Já está toda ela, bichona, já? Eu ponho um pouco de... De um tireiro pra ela Mas não está batalhado Olha o porquinho, ela está fora Ontem ela não saiu aqui, Demirson Ah, saiu? O choque estava desligado, né? Hã? Aí ela provocou aquele pau de lá, ó Aí arrancou E ontem ela foi fuçando, fuçando Aí eu estava lá no barco Eu não pensei que não Ela chegou lá Ela chegou lá no barco Toma uma Foi Ai, ai E daí? Mas bem que ela é mansa, então Não foge, né? Aí o... Aí meu giro estava lá no barco, hein? Aí tocou ela Vem parar aqui Ah, vem parar aqui, daí? Mansa demais Mansa, mansa Olha o tamanho das petonadas, bichinho, gente, ó Tá com os porquinhos, ó Olha, pai, é bom de leite, né, Demir? Olha, gente Como é que está cheia as petas da bichinha Tá, bonitinho o leitão assim dela, ó Tudo brincando Qual criança, né, Demir? O pior é que ele não está indo lá na casa da mãe, rapaz Coçando a flor da mãe Ah, vai caçar briga com a sua mãe lá, então Comer a flor dela É Olha o bichinho aqui, gente, ó Ó, que bonitinho Cocho, 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 ó Que bonitinho Isso aqui saiu listado, pai Ele tem uma listona As galinhas tudo Ciscando Oi Rapaz, ela está pensando lá ainda Eu acho que dá, sim Eu acho que dá Bom, tá Comendo Comendo milhinho, cavalo Isso aí é o que, Demir? Dá dó dele Resíduo de milho Ah, o resíduo de milho É Dá dó dele, rapaz Ele leva cada choque ali Ah, leva? É Lá de casa escuta o brilho dele É, quando leva o choque É Mas já aprendendo, né Mas esse fio de baixo Eu não ponho em choque? É Só no de cima Ah, tem os bezerros também aqui Sai Sai, Demir Sai Isso aqui só cresce, né Demir? Ó Esse aqui Estou vendo concentrado Aham Esses daqui, ó Esses três daqui Eu comprei agora por último Ah, sim Esses outros aqui Já estava Já estava aqui Saiguia Aham Eu mandei a Aquela filmagem Que você mandou pra mim É Eu vi lá pra minha tia Lá em Curitiba Mandei pro meu primo Lá em Campinas Ah Aí eu conheci Ele falou Ei, mas ficou bom Essas filmagens Ficou lindo, né E a casa só me pintou Lá por dentro Destacou bem mais agora, né Ó Ó Sai de lá pra mim Ai, 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 ai Vai ter um pouco lá E um pouco aqui Tá com frio, ó Tá com frio aí É com frio, Tinho Eita Não é o que estava lá agora em cima, não é? Nada Esse daí já é um junto, né Aham São quantos porquinhos que você falou? São nove, né Nove porquinhos Vem, vem 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 Se põe concentrado aqui Depois que acostuma Eu vou falar, hein É Se não tiver, não come Se não tiver Não quer comer Não come, mas não gosta muito não É Olha, gente, tem um carrinho aqui, ó Ó Não ouvi outras vezes Ó Deixa eu falar pra você Hã? O dia que eu for fazer aquela Cortar aquilo lá Vinha, eu vou Eu vou chamar você Pra você vir Ajudar eu cortar e Fazer um Um assim mais lá em cima Pode chamar Pode chamar pra nós, hein Vai demorar Cortar? Aquilo lá em cima, lá É, aquilo lá em cima Tratar os bichos Talvez eu vou Eu tenho que ver com meu cunhado Porque ele que moe, né Ah, entendi Aí eu tenho que cortar num dia Pra ele moer no outro dia Ah, sim Aí eu tenho que ver o dia Que ele pode vir, né Hã, hã Aí eu também Moerei aqui qualquer dia Só se eu estiver viajando Mas se eu estiver aqui Então, aí eu tenho que Ver com ele primeiro Porque ele Eu tenho que cortar E ele Sim Aí eu juro de você cortar Você corta no facão, mano É No facão Aí toda vez que eu vou cortar Eu chamo um cara Pra ajudar eu, né Aham, sim Cara bom de serviço, hein Ih, mas um cara bom de serviço Chamar eu Hã, hã, hã Hã, hã Hã, hã Hã, hã Não, mas eu quero chamar você Pra você filmar É, ir filmando, né Trabalhando Não, nós filmamos E nós cortamos também Ajuda É, não, né É pra queimar um pouco Das calorias, né Deixa eu tocar Deixa eu tocar Isso aqui Ela vai ficar fechada Ô, Demir Eu vou ir lá tomar um café Com a sua mãe, tá Você vai lá tomar mais Não vai lá tomar um café Vamos esperar você, então Se ele vai tomar Espera ele Sai, sai 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 Isso aqui é a hora que ela postou uma carreira no posto, eu vou falar para você, hein? É, vira uma criança, mansinho, ó Muito mansinho Massinho Você quer ver na hora que eles cresceram, Demir, isso aí que dá dó, hein? Dá dó, né Demir? Eu matei uma esses dias atrás, daquelas grandes, lembra? Aquelas grandões? Aham, sim Ah, para consumo, vocês? É, só para consumo Aham, entendi Eu vendi duas arrombas só para o meu punhado Hum... Vendeu bastante, trinta quilo ainda É... Dá dó, hein, rapaz, você mata, eu mesmo... Aí eu fui ali no vizinho pegar o trato ali, mas eu nem vi o rapaz matar Ah, fica com dó, Demir, que tomado, né? De que o estúmago os bichinhos, né? De que o estúmago os bichinhos, né? De que o estúmago... Aham, eu não vi você, não Mas você chegou no velho cabutinha? Não, eu passei direto Passou direto? Só viu no trigo ali só Eu só encontrei o seu carro Sim Ah, vai aquele pequeninho lá, mas que estava onde? Qual? Aquele... Maior A maiorzinha ali Ele está rulis É Olha ele, mas ele perto ali mesmo Perto da porca ali, olha só aqui Eu estou até pensando na hora que eles cresceram aí... É Cocho, cocho, cocho Vai deitar, vai deitar Vai deitar para dar mamar para ele Vai deitar para dar mamar lá, gente Ó Os bichinhos estão dando mamar agora Mas olha para você, enquanto os outros já estão vindo Ah, os outros já estão vindo Ah, os outros já estão vindo Ah, está vindo tudo, ó Ah, está vindo tudo, ó Você sabia que ela chama ele? Ela chama? Sim Ó Ah, para isso aí vai que nem duas e dez, hein É, ó Eita Eita Bicho Gosta de mamar, né? Ó Deixa eu dar uma mamar para ele do síndio, hein Ó Ó Ó Tem muito leite, hein, Demir? Tem muito leite, hein, Demir? Tem bastante Tem muito leite, né, Demir? Ah Cocho, 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 cocho Deu choque Deu choque, pulou longe Existe o choque longe, né? Esqueci, né? Que o choque estava acima de mim Sim Tem em cima assim, rapaz Que certo não Ai, você sentiu O drama daí Eu falei, achei isso Rapaz Choquim é forte, né? É forte Forte Olha lá, vai deitar a bichinha de novo, olha lá, Demir, olha Vai deitar Ela vai deitar devagarzinho, tá vendo? Pra não deitar em cima dos bichinhos, né? É, você quer ver quando é novinho, Demir Olha... Ela cuida, né, Demir? É porque também ela já é a segunda cria também, né? Mas na primeira já sabia, né? Já Ela é muito cuidadosa Cuidadosa Eu acho que eles mordem, sabe? A teta dela E ela levanta Levanta, né? Fica braba, né? É Vamos lá então Olha aqui, vamos Tá acertado você, Neguinho? Vai querer rolar na merda pra ser cheiroso dentro do carro? Vamos lá Vamos lá, a gente tomar um café com a Dona Maria Olha, ela plantou o... A planta aqui, ó, né? Essa aqui, né, que você trouxe, né? É lá da serra A manacá da serra Ó, o leitão tá vindo tudo aqui fuçado, tá vendo? Aqui já, ó Ah, é Rapaz, olha quem estiver mais grandinho, vou falar pra você Vai ser complicado segurar isso, hein? Vai ser complicado Você vai ter que Colocar ele no chiqueiro lá trancado, hein? Dá uma Uma cadeia já pra eles, hein? É Senão eles não vão dar sossego na flor, né? Tá chegando Criança, você sortou o cachorrinho? Não, mas Você sortou o neguinho? Soltei, porque ela Tava chorando aqui, querendo você Ah Amor, segura aqui Deixa eu tomar um cafezinho aqui Você tomar um café já ou não? Não Não, nós estamos esperando vocês Então pode ir colocando aí que eu já filmo vocês e já vou tomar também Acompanhar vocês tomar um cafezinho Vou pegar o café da ladinha Pega o café da ladinha Não precisa não, Dona Maria, precisa não Aqui, o banco, você está no bancão mesmo Não, você está no bancão ali Pode sentar na mesa, né, Dimin? É, está na mesa não pode, né, Dimin? Não, eu falei a roda da mesa É, roda da mesa não, Dimin? É, roda da mesa Vem um pãozinho de queijo hoje, né? Vem, pãozinho de queijo e pão normal Pão de queijo aí é gostoso, lá do Spock Você viu a... A ninhada da... Da mãe ali já ou não? Não, ela vai vinda não Pô, eu vou dar uma olhada ali nos pintinhos Tomar um café não vai mostrar para o pessoal ver ali Você tem que tomar um café não? Não, esperando ser, né, Dimin? Ah, então vou tomar um café com vocês, então É, então Isso está bom, tá quentinho, hein Amor, põe para mim um cafezinho aqui Fazendo um favor Você põe voando Ih, vai, né, Gui Vai dar uma queimada de porva ali, o gato Você põe voando, né Você põe voando, né Na hora? Põe voando? É Ah, está vinte por hora De vagabundo Primeiro é tranquilo Dois Ah, tem leite também Tá bom? Hum? Tá bom Mas depois põe, mãe É Vai tomar, fica à vontade Comer um pãozinho de queijo Esse pão de queijo aqui é grande, rapaz É mesmo? Né? Fiora aqui, meu irmão Fiora aqui, meu irmão Só um pouquinho Agora a gente tomar um cafezinho gostoso Quentinho Aqui na casa da Maria, quentinho Bom, hein? Muito bom O piá O piá O piá, meu irmão O piá, meu irmão Falei, perder da Aliás De Rondonha É, Rondonha? Ficou animado, hein, meu irmão O que vai? Tá com pra Rondonha, né Se ele for aqui Se quiser ir, né Vaza pra Rondonha, hein Mais logo, né, meu? Onde que vem? Piel, hein Fiz que a série de né Em julho, parece que, falou Quem? O Alex Ficou pra Rondonha Pra aí também, né, mãe? A Rondonha A Rondonha, eu só tenho medo de sair Tem medo de sair? Tem medo de sair? É a viagem É, porque Já deu um becinho E eu tenho medo de De pedir Entendeu? Fazer da moto Que dá, né Sempre repete Eu tenho pensão Fazer Não fica igual Não fica igual, né, dona Maria? Não, não Porque são acostumados a fazer Direto tá fazendo, né? Todo dia Meu café ficou doido Mas não fica ruim, né Aquele com o pedinho Que o pai da forma Fica bom, né Fica bom também, né? Hum Ela faz frito, dona Maria? Ou faz assado? Eu faço assado na formina Ah, faz assado na formina Hum O Adenilson que é craque Vamos fazer pão de queijo É Só bomba do pão de queijo, hein? Lá em casa agora é só ele que faz Então um dia você vai fazer pro noite É, um dia da semana Vem um dia pra nós fazer um pão de queijo Pra nós comer Aham Mas você faz assim ele Redondinho assim, não? Faz dois dias Faço o liquidificador Faço assado Bom, o liquidificador é assado também, né? Eu faço ele no liquidificador Ele faz no liquidificador E faz enrolado na mão Na sala Aprendi lá em Minas Gerais, cara É Uhum Eu faço bater no liquidificador Aí depois eu tenho lá Um pão de queijo fazer assim Faz seis cada um É Com o liquidinho assim Hum O papo falou pra mim Que você tem que passar na dona dela Porque ela é a cunhada dela Quer ir E ela quer Sim, reforço também Mas ela tá ali, né? Terminando de tomar café Pra nós ir lá pra tapejar A dona Maria resolveu ir junto com nós Ela tá boa hoje Ela tá boa hoje Manda uma passeada, né dona Maria Sim Um restaurante pra nós almoçar Bem gostoso, né dona Maria Almoçar fora hoje, dona Maria Hoje ela não se preocupa com o almoço não, né? Não Porque nós almoçamos Chegando nós fazia também Não, nós almoçamos lá Almoçamos lá em Tapejara Tem um restaurante que eu conheço Tá bem gostoso Aí nós vamos Aí eu falei pro Dilma Se um dia você vir Manda falar Eu vou pegar um frango Aí ele mata Aí ele fala Vai fazer aqui no fogão da lenha, dona Maria? Sim A gente tem uma proposta Fazer um frango caipira Nós não gostamos de frango caipira? Não Sim Você já comeu o tireirinho Esse dia Tireirinha de mim, dona Maria? Eita nasqueira É bom demais, hein? Olha lá, a dona Maria Combinando pra fazer um vídeo Pra filmar Pra fazer com o tireirinho A dona Maria gosta também, gente O pessoal vem visitar ela aqui Conhecer ela Ela fica tudo contente Sobe a autoestima da pessoa, né, gente? Ah, gente O sangrinho de boi Tanto tempo que eu não vi o sangrinho de boi Olha os canarinhos vindo comer Dona Maria, eu vi um sangrinho de boi ali, dona Maria É? Uma feminha Você já sabe o que é sangrinho de boi? Não É um passarinho que tem um tupetinho na cabeça Eu vi a fêmea, né? Hum Ali tá o... Os canarinhos Olha lá, gente Que coisa mais linda, gente Que coisa mais fofa Olha aí Meu Deus Ela toda vez é linda, né, gente? Olha aí Muito melhor do que prender os bichinhos, né, dona Maria? Prende os bichinhos soltos Olha, você vê o tanto que tem Não, tava lotado de canarinha Que eles não deixam a gente filmar Eles voam logo, né? Olha lá a galinha, gente Vamos ver A galinha com o pintinho Tirou os pintinhos Olha lá Pega com jeitinho, né, dona Maria? Com jeitinho Olha lá, vem com a dona Maria Eita lasqueira, gente Olha aí Meu Deus do céu Obrigada Olha aí Um, dois, três, quatro... E tá com friozinho, né, dona Maria? É, são... Gente do céu Olha aí Dez Não mais Tem pioida, dona Maria? Cinco Não tem Não tem Onze, onze 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 E tem esses dois, tá? Ela vem pra tirar ainda, né? Olha só Olha, gente Olha esse aqui que bonitinho, não é? Pega esse aqui Esse Esse Olha que lindo Olha que lindinho Olha, gente Olha o pretinho, né, dona Maria? É, pretinho E amarelinho E amarelinho, ó Esse aí que gostar Gente, eu gosto muito de ver essas coisas, né? A vida, né, dona Maria? Isso É Bonito Olha Aliás, desse uma Já tá Já tem outra botando, ó Já tem outra botando aqui, ó Olha o ovinho azul ali, olha Olha lá, ó A cara que tirou o piti também já É, já tirou Já foi É, gente Vamos encerrar o vídeo Que nós já vamos Partir, né, amor? Ah, lavando a loucinha aí, amor Lavar a loucinha do café, né? A dona Maria falou que aqui é a casa de quem, dona Maria? A casa de Ogome Aqui é a casa de Ogome Aqui é a casa de Ogome Quem trabalha, eu come Casa de Ogome, quem trabalha, eu come, dona Maria E a outra? Falou outra também Tinha falado outra? A casa do vovô A casa do vovô Comeu, lavou Comeu, lavou, amor É, gente Aí, ó Pegou aí, ó Eu acho que eu vou adotar É, a casa do vovô Comer, lavou Eu vou adotar essa fala aí É Pega pra mim aquela xícara lá É, gente Vamos lá pra Tapejara Com certeza, né? Deve ter muitas pessoas que assistem lá em Tapejara Cruzeiro do Oeste Nessa região aí que curte o canal Simpão e tudo Cianorte Cianorte O Moarama E hoje nós vamos levar a dona Maria lá em Tapejara Levar a dona Maria lá Vamos procurar um lugar pra nós almoçar Pra dar uma passeada Aí, gente Que bonito, né? Pera aí, gente Vou mostrar pra vocês aqui pra nós A hora tá bonita, gente Choveu, ó Ó Como é que tá bonita, né? Ó Alface, novinho Bem na porta da casa Limão almeirão Ó Tudo de bom, né, gente? Tudo de bom Aqui no fundo tem um pé de limão, viu, gente? Ó Aquele limão siciliano grandão Ó Pra ele tá bonito Ó Ó Aqui tem o Tamanhão desse limão Aqui Ó Ó Aquele limão Ó Seu pé de Garatiku Garatiku não Acho que é pinha, né? Pé de pinha Vamos lá, gente Galinha Não sei se da manhã já tá todas as galinhas hoje Se ela não tatou Vou tratar pra ela A galinha tá braba O que que foi, galinha? O que que foi? Você tá braba? Seu pé de pinha tá ali em cima, né? É Amor E fosse pra você morar aqui nessa casa, você moraria? Moraria, com certeza É Mesmo assim com o piso de chão, assim? Opa É Sim, quando eu era criança, nós moramos lá num ranchinho Assim de De chão, assim? É Hum Casinha era um ranchinho, na verdade, né? É De coqueiro E coberto de tarruinha Isso é muitos anos atrás, então É Mas você era num sítio ou na cidade? Na cidade Na cidade tinha casinha assim? Sim, aqui em Goiânia mesmo Eita É Então já não tem mais, com certeza não tem mais casinha assim, né? É Era de chão então e de tabinha Sim Eu já morei assim, mas no sítio Tinha um fogão a lenha também Aí a minha mãe ia lá no riozinho lá, pegava barro E passava no chão, passava no fogão É? É Tá lindo É Dá vontade de guardar nessa simplicidade, hein, gente? Dá vontade Aí a minha mãe tinha também um negócio desse aqui, ó Hum É que fala a bateria, né? A bateria A bateria Ela falava estante Ah, falava estante Amava, né? Dizem que hoje vive no luxo, lá em Milão, lá na Itália Mas não tem a mesma alegria que tinha antigamente, né? É verdade Infelizmente, né? É, gente Pessoal Muita gente querendo voltar ao passado, né? Voltar ao passado Mas é impossível, né, gente? Se voltar hoje é Não tem nem como mais, né? Mas Fica a saudade, né? E nós estamos aqui filmando algumas pessoas que ainda vivem nessa vida Pra poder você estar matando a saudade aqui no canal Simplão de tudo, hein? Mostrando sempre as coisas simples, né, gente? Ó Olha só o menino da Maria aqui Que luxo, gente, ó Tudo bem areadinho Ó, pra vocês verem É, dá trabalho pra deixar limpinho assim, gente, ó Dá trabalho, mas É uma terapia também, né, amor? Sim É uma terapia, a pessoa não fica parada A pessoa não fica só deitado Além de ficar muito lindo, né? É, muito lindo Eu mesmo amo Eu gosto de vir aqui por causa dessa simplicidade aqui Se fosse uma casa moderna A gente não vinha com tanta frequência Com certeza Que eu venho mais Por causa da Dona Maria que é uma pessoa simples A casa bem aconchegante Ó Quando eu volto aqui eu lembro do passado, né? A Dona Maria tá contente, gente Que veio a gente visitar ela aqui, né? Veio a gente visitar ela aqui É, gente O pessoal também gosta, né, gente? O pessoal vindo aqui O pessoal volta muitos anos atrás aí, né? O tempo de criança O tempo do Do vô, da avó, da mãe, do pai Guardar essa carregola pra Dona Maria ali Pra nós Pra nós viajar Viajar não É pertinho, cem quilômetros Em cem quilômetros Nós vamos lá Levar o Ademir Pra ver umas coisas dele E aproveitar e dar uma passeada Com a Dona Maria, né? A Dona Maria Sai muito pouco Aí vai ser um prazer pra nós Passear com a Dona Maria Da casa de chão Ó Passarinho cantando Ó A natureza é tudo de bom, né, gente? Vamos dar um abraço aí pra todo mundo Que curte o canal Simplão de tudo, hein? O pessoal aí sempre comentando O pessoal interagindo com a gente Gente, isso aí faz a gente É... Tem mais motivação Pra tá produzindo conteúdo pra vocês Gente, começou a assistir os nossos vídeos? Deixa o seu like, né? Já que tem muita gente que assiste na TV, né, gente? Na TV não tem como dar like, né? Mas o pessoal que assiste no celular aí, gente Deixa o seu like Pra poder fortalecer o canal O YouTube tá indicando pra mais pessoas Quando você deixa o seu like O YouTube entende que você tá gostando Que o conteúdo é bom E aí o YouTube indica pra mais pessoas Tá assistindo aí o... As coisas simples da roça E hoje é aqui na casa do Dona Maria Na casa de chão mais uma vez Iamos tomar um cafezinho com ela Pegar o Ademir ali Pra nós ir pra cidade Lá em Tapejara E aproveitar e mostrar pra vocês aqui Um pouco do... Do dia deles aqui, né, gente? Da maneira que eles vivem aqui ainda O que você quer, neguinha? O que você quer, neguinha? O que você quer, neguinha? O Ademir já tá pronta ali já Ele tá com frio, vai levar uma brusa É... A Dona Maria já tá terminando lá O tempo tá bem inubrado, hein, gente? O tempo tá bem inubradão, ó A Dona Maria já se arrumou pra nós ir Olha lá Pegou a bolsinha dela Ei, Dona Maria Deixa a casa, vamos passear, vamos passear É, vamos passear na segunda-feira, né? Prenda na segunda-feira, né, Dona Maria? É, na segunda-feira nós vamos passear É, vai passear É Um relajão no pulso, né, Dona Maria? É Ó Eita Brinca com a velha, né, Dona Maria? É, sim Aí elas vão levar uma revira Aí a indústria já vai vestir Temer, tá frio, olha Eu vou vestir também Ainda mais na hora que ele tá gripado É bom trabalhar Aí beleza, pessoal Mais um vídeo aqui na casa da Dona Maria Cláudia Tchau pro povo, hein Deus abençoe todos, com todos com Deus Temer, dá um tchau pro pessoal aí, Demer Valeu, gente Até mais tarde Até mais tarde, né, Dona? É, Demer Dá um tchau, Demer Dá um tchau, Dona Maria, pro pessoal Tchau, não vai passear Vai passear, né, Dona Maria? Caiu ali É Alô, pessoal Deus abençoe a todos E até os próximos vídeos, hein Se Deus quiser Sempre mostrando as coisas simples da roça Hoje foi aqui na casa da Dona Maria Aqui da Casa de Chão Arrumando meu velho baú Este algo antigo encontrei Vendo fotos de minha família Numa grande viagem embarquei Suas páginas empoeiradas Me levaram de volta ao passar Sim Ele era uma lembrança de um pé Vai por dentro aqui também Estava um pouco apagado E aí Ô, Dona Maria Onde que morava a Deuzenir aqui? Ela pede pra gente filmar pra ela Onde que é? Do lado de baixo Que é as delas à esquerda Ah, as à esquerda ali É E lá de cima tinha a tia dela Ah, ali em cima É Ali em cima a tia dela Ah, mas ela morava aqui então? Morava aqui pra lá Desenir Uma mais linda laranja As doces Da bananeira aí Olha a Deuzenir Vou mostrar onde você morava aqui, ó Deuzenir Sempre ela pede pra nós Filmar onde ela morava Não tem mais casa, não tem mais nada, né Deuzenir? Não, não tem mais nada Nem sinal de casa, não tem É daqui pra frente, Deuzenir, não? É, daqui pra lá É daqui pra lá Deuzenir, ó Filmar no lugar que você morava, ó Deuzenir, ó Especialmente pra você Aqui do canal Simplão de Tudo, né? É nessa árvore aí A casinha dela Qual árvore? Essa árvore aqui, ó A barriga da Mangueira Ah, a casa dela era aqui É, isso Será que ela tinha aquela construção lá no fundo Que ela não morava aqui? Não, tinha não Tinha não Então faz muito tempo que ela mudou daqui Ah, tá entrando aí É Ó, Deuzenir, o lugar que você morava Não tem mais nada, Deuzenir Mais nada, infelizmente Lá de cima tinha a filha dela Ah, pra cima tinha a casa também pra cá então? Tinha, aqui tinha duas casas É Tinha duas casas bem pertinho, uma da outra É, tinha duas casas Aí Deuzenir, hoje deu certo pra nós filmar pra você aqui Nós estamos indo pra Tapejara E vamos aproveitar e mostrar pra Deuzenir Que também sempre está assistindo o canal Simplão de Tudo É, filmando especialmente pra você, ó Tem um pé de abóbora aqui Tem uma represa Com certeza você já lembra dessa represinha ali, ó Devia ter aquela represinha, né, Demir? Feito depois também Não, não tinha Ah, não tinha também? Não tinha não Aí, eu peguei esse mesmo É Aí, ó O lugar que você morava, aí ó Prometi pra você que ia filmar um dia E hoje eu filmei, ó Hoje deu certo Pegar o Ademir do Pula, a Dona Maria E falar que vem aqui, né, Demir? Hoje deu certo, ó Aqui onde você morava, Adeuzenir, ó O lugar que você passou, não sei se foi a infância Será que foi a infância, Demir? Rapaz, isso aí é... Eu pra mim era do lado de cima Mas a mãe disse que era pro lado de baixo Lado de baixo É Na época que isso foi embora eu era pequeno também Ah, você era pequenininho então É, nem lembro direito também Então deve ter coisa de cinquenta anos atrás Ah, tem uns quarenta anos, né mãe? Que isso falou, não foi? Tem Olha, até faz muitos anos, gente Olha aí, ó Olha, Deuzenir Filmar um pedacinho pra você Com certeza você já pescou muito nesse riozinho aqui, ó Pescou uma lambarinha, né, Demir? Olha lá, gente, olha Olha o riozinho, ó Infelizmente as coisas vão mudando tudo Olha, Deuzenir, um grande abraço Deus abençoe aí por estar sempre assistindo o nosso canal O canal seguindo tudo Né, Demir? É, isso é muito bom demais Aqui tinha uma casa também Aqui tinha uma casa bem aqui, ó Tinha também? Tinha Rapaz do céu Tinha casa pra tudo quanto é lugar aqui É Aí, ó Aí, ó Gente, ó Arrumando meu velho baú Este algo antigo encontrei Vendo fotos de minha família Numa grande viagem barqueiro Suas páginas empoeiradas Me levaram de volta ao passar Me vieram lembranças de um tempo Que estava um pouco apagado Me lembrei dos finais de semana A família da Estância Lourenço Com garapa de cana a fazer Rapadura, que prazer imenso Deitado na rede escutando As aves, que coisa mais linda O sopro do vento e o monjolo Num dueto com a água da bica Ê, 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 Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra No amanhecer ao luar Ê, Ê, Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra No amanhecer ao luar Perrante, Pachola, Retrato Tesouro e o Fazendão Os motores do carro fazendo O cantar do eixo no cocão O latim do barão ecoando Se a gente vinha da cidade Lamparina, luz de virilampos Toda noite era felicidade O galo cantando e as vagas Ferrando no nascer do dia A vovó preparando o biscoito E fazendo a nossa alegria Os mais velhos deixaram saudade Da infância feliz recordei E as fotos que estão no baú Com carinho sempre guardarei Ê, 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 Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra No amanhecer ao luar Ê, 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 Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra No amanhecer ao luar Ê, 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 Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra No amanhecer ao luar Ê, Ê, Ê Saudade Nada disso vai voltar Saudade da minha terra No amanhecer ao luar Queira трудo Outro Saudade da minha terra Eisei Não amanhecer a casa